Boa tarde a todos e a todas. Quero de pronto já agradecê-los por estarem aqui conosco. Eu acho que a gente já deu um tempo aí de que todos pudessem estar com alguns, às vezes com dificuldade de conexão, porque hoje a internet está com muito problema, nós estamos com muita dificuldade de acesso, mas eu acho que em respeito àqueles que já chegaram, vamos dar início. Nós já estamos aqui com o Rafael, Paulo, Paulo, cadê você? Está aí, Paulo? Oi, o professor Paulo, ele é um novo conselheiro, é representante da Universidade Federal, recém-ingressou no conselho, bem-vindo, viu, professor? Obrigado. E apresentá-lo aqui a todo o grupo. Está conosco também o Juca, cadê o Juca? Juca, dá um alôzinho aí, Juca. Juca é dirigente de pintura no município de Foz do Iguaçu. Me ouve, Juca. Oi, Juca. Bom, opa, a Eliane também Gauze, que é dirigente cultural de Pato Branco, também já está conosco. O Fernando Nascimento, que é representante da Secretaria de Educação, também já está conosco. Oi, Fernando. Dá uma alôzinha aí para todo mundo saber que é você. Olá, boa tarde. Tudo bem com você? Eliane, dá uma alôzinha aí para todo mundo saber de você também aí. Oi, Fernando. Oi, Fernando. Oi, gente. Eu acho que eu não sei se... Saiu uma voz agora? Então, boa tarde. Tudo bem com vocês? A Doracy, Secretária Municipal de Cultura de Guarapuava. Tudo bem, Doracy? Boa tarde a todos. Tudo tranquilo e você, Eliane? E os demais, mas que estão, tudo bem? Tudo bem. Obrigada, Doracy, por estar aqui. Ana Zetola, que é representante do Sistema S, também conosco. Ana? Oi. Tudo bem? Descabelada, mas participando aqui. Um beijo. E também a Gilmara, Gastaldão Pientá. Tudo bem, Gilmara? Boa tarde, tudo bem? Tudo bem? Deixa eu ver. O que mais está aqui? Me ouviu aí, o beijinho? Ah, beleza. Boa tarde. E, além disso, vou apresentar para vocês também a nossa equipe, a Vanessa, que é coordenadora da área de incentivo e fomento à cultura. Boa tarde a todos. Conosco também o Pedro, que também é da equipe, da Vanessa, lá, da equipe de incentivo. Oi, Pedro, o seu áudio está fechado. Boa tarde a todos. E o Alan, que também é da equipe nossa, né, da incentivo à cultura. Olá, boa tarde, boa tarde. E o André, que é nosso advogado, que é a referência aí para a área de subsídio, e que também está coordenando o GT Nacional nesta área aí, né, a parte jurídica do GT Nacional, ele está coordenando, lá junto ao Fórum Nacional, de secretários, de secretárias e estaduais, que são municipais de cultura. Para aqueles que, acho que só o Paulo, né, Paulo que é a primeira vez que fala, eu sou Eliette Vilela, sou diretora de cultura, né, trabalho com a Luciana ali, ela é superimedente, eu sou a diretora. Bom? Bem, gente, então, o nosso objetivo, esse grupo que acabei de apresentar para vocês aqui da nossa equipe, é o grupo que está responsável, tecnicamente, na condução da política, né, no âmbito da lei Aldir Blanc, em relação aos subsídios, né, destinados aos espaços de cultura. Devo pedir para a Vanessa, que apresente, disponibilize para nós a informação. Ah, está conosco também, desculpe. Edson, que é o nosso assessor de informática, e a Fran, que é a secretária executiva do conselho, tá? Então, é... Tudo bem, Edson? Pode dar o seu alô aí, Edson. Olá a todos, sejam bem-vindos. O Edson é aquela pessoa que está presente em todos os momentos, né, Edson? Nossa figura aí, limpa, para nos ajudar aí, depois, na questão da informática, em todas as áreas. Você está com a apresentação aí, né, Fran? Aham, o André vai compartilhar com a gente, com todo mundo, a apresentação, então, na verdade, é assim que a gente vai apresentar para você. Existe um formulário pré-definido pelo GT Nacional, que a gente vem discutindo, então a gente vai fazer a apresentação agora dos espaços culturais, esse formulário dos espaços culturais, e também vamos apresentar um formulário de adesão de para os municípios do estado do Paraná aderirem ao sistema SISPROFICE. Qual é a ideia? A ideia é disponibilizar o cadastro de formulários dentro do sistema do SISPROFICE, de SISPROFICE, SISPROFICE. Então, todo mundo do estado do Paraná pode fazer o seu cadastro ali, preencher o seu espaço cultural. O município que tiver interesse nesse banco de dados desses cadastros, desses espaços, ele vai aderir ao sistema SICCULTURA. Aderindo ao SICCULTURA, o sistema, ele recebe esse banco de dados com essas informações dos espaços e também recebe um sistema de gerenciamento específico para a lei do Aldeblen, que a gente vai apresentar na sequência. Então, são dois módulos que a gente vai apresentar agora. Um só para cadastramento dos espaços, que vai ficar hospedado no SICCULTURA, e um formulário de adesão que é destinado às prefeituras, às secretarias municipais, que possam ter acesso a esse banco de dados que será cadastrado todos esses espaços culturais do estado inteiro. Então, vamos começar a discutir, então, cada ponto que já foi alinhado com o GT Nacional. A proposta agora é que vocês tomem conhecimento dessas informações e que a gente analise e coloque em discussão para ver se atende ou se tem que ser implementado. A gente já começou uma conversa com a CELEPAR, que é a responsável por colocar esse módulo dentro do sistema do SICCULTURA, mas ainda não está nada fechado, a gente já avançou bastante nessa formatação, mas a gente traz justamente isso para poder, essa discussão para o grupo aqui, para a gente poder contribuir, ou se de repente vocês acharem que esse formulário atende, mas isso a gente vai tratar isso na discussão, na sequência da apresentação. Então, vamos começar agora. Então, qual que é a ideia? Que todos os espaços que tenham CNPJ ou não CNPJ, conforme previsto na lei, possam de fato se cadastrar dentro desse formulário. Então, a primeira pergunta seria, escolha a opção que identifica o responsável pela manutenção ou organização do espaço cultural. se ele é um coletivo cultural, grupo cultural que não possui CNPJ, se é uma associação, fundação ou instituto, se é uma cooperativa, se é um microempreendedor individual, se é uma microempresa, se é uma empresa de pequeno porte ou se é uma pessoa física. Então, esse seria o primeiro questionamento. Segundo, situação do local de funcionamento do espaço cultural. Escolha a opção que melhor identifica a situação do local onde funciona o espaço cultural. O espaço é de alugado, espaço emprestado ou de uso compartilhado, espaço itinerante, espaço próprio, espaço próprio financiado, espaço público, escola, praça, rua, quadro ou prédio público, espaço público cedido incomodado. André, pode passar, por favor? Identificação dos membros do coletivo cultural responsável pelo espaço cultural. Informe o CPF ou o número de série da certidão de nascimento, caso a pessoa não tenha CPF, dê até 10 membros do coletivo cultural e identifique o responsável principal. Então, esse campo, ele só se aplica se a pessoa for coletivo cultural, tá? Número de inscrição CNPJ. Informar o número do CNPJ. Nesse caso, daí as pessoas que têm coletivo não preencheriam esse espaço, né? Área cultural principal do espaço. Então, selecione as áreas culturais principais. Se é uma área de patrimônio cultural, artes e sense, artes da dança, artes do teatro, artes visuais, artesanato, audiovisual, cultura popular, designer, moda, fotografia, cultura alimentar, gastronomia regional. Literatura, música, ópera ou outro segmento cultural. Fica um campo livre para a pessoa poder identificar a sua área se não for contemplada nessas, né? Pode passar, por favor. Tipo de equipamento cultural. Selecione o tipo de equipamento que melhor identifica o espaço cultural. Se ele é um antiquário, se é um arquivo, se é um ateliê, se é uma biblioteca, uma casa de cultura, casas de eventos, centro cultural, centro de educação musical, centro de tradições, cinema ou cineclube, circo, danceteria, gafieira ou casas de dança, editora, escolas de artes, estúdio, galeria de arte, livraria ou cebo, locadora de vídeo, loja de discos, museus ou centros de memória, parques de diversões, instituições, produtora, quadra de escolas de samba, teatro, sedes de grupo ou outro. Ou se de repente ele contempla mais de um tipo de equipamento cultural, daí entraria nesse campo outro, tá? Pode passar, Paulo. André, por favor. Endereço completo do espaço. Então, aqui ele vai preencher o endereço completo. Daí, para agentes culturais que sejam itinerantes, ele tem que preencher o endereço atual da onde ele está sediado, tá? Telefone fixo ou celular do espaço cultural e e-mail do espaço cultural. Endereço completo do responsável pelo espaço cultural. O preencher o endereço completo para agentes culturais que sejam itinerantes, também preencher com o endereço atual. Telefone fixo ou celular do responsável pelo espaço cultural e e-mail do responsável pelo espaço cultural. Aqui terá um espaço para link, site, blog, YouTube, Twitter, Facebook, Instagram e Google. Aqui eles vão colocar todas as informações que eles puderem disponibilizar do espaço cultural, tá? Ele vai servir, na verdade, como um portfólio do espaço, né? Pode passar, André? Aqui entra algumas questões com relação ao espaço, se ele tem o faturamento e receita do espaço diferente ao calendário de 2019. Então, considerar os recursos recebidos de projetos financiados, vendas, doações, contribuições de sócios, patrocínio, etc. E se eu, daí no caso de coletivo ou empresa, entidade ou cooperativa cultural, tudo aquilo que foi feito ou recebido durante 2019. Então, entraria tanto aqui a arrecadação, tanto dos espaços, quanto do coletivo cultural, se teve algum recebimento. Então, existe, se teve, né, de zero, de um centavo a 60 mil, ou se não teve nada, de um centavo a 60 mil, de 60 mil e um centavo a 80 mil, de 80 mil a um centavo a 100 mil, de 100 mil a um centavo a 120 mil e acima de 120 mil e um centavo. Nesse campo, a partir desse campo, até a terceira pergunta ali, despesa do espaço, então qual é a ideia? Que além dele indicar se ele há o não faturamento, que o espaço cultural possa também anexar algum documento que comprove de fato esses recebimentos. Despeza mensal com locação de espaço. Informe o valor mensal da despesa com aluguel do espaço cultural para o espaço físico alugado. Não se aplicaria esse campo, daí, à pessoa física ou coletivo cultural. E essas despesas, normalmente, ela foi feita com base, no caso, essa despesa mensal, mas as demais seriam dos últimos quatro meses de 2019, tá? Despeza do espaço com energia nos últimos quatro meses, então, formar o valor correspondente à soma das faturas de energia dos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2019. Obviamente, isso não se aplica para a pessoa física ou coletivo cultural, porque não vai ter essas comprovações. Pode passar, por favor, André. Aí, unidade de consumo. Despesa do espaço com água nos últimos quatro meses de 2019, também considerando os meses de setembro, outubro, novembro e dezembro, não se aplicando para a pessoa física ou coletivo cultural. Número da matrícula. Pode passar, André, por favor. Despesas do espaço com IPTU. Essa informação é só para aqueles que, de fato, têm as despesas relativas com o IPTU, né? E não vai se aplicar, obviamente, para pessoas físicas ou coletivo cultural. Inscrição imobiliária, informar o código. Mesma situação, não se aplica para a pessoa física ou coletivo cultural. Funcionários contratados pelo espaço cultural. Possui funcionário, possui um funcionário, dois funcionários, três funcionários, quatro funcionários, acima de cinco funcionários. Também não se aplica a pessoa física ou coletivo cultural. Esse campo também é um campo que daí teria que acrescentar alguma documentação de comprovação dessa informação. Comunidade tradicional. Assinar esse espaço cultural, ele atende a uma ou mais comunidades tradicionais. Então, esse espaço faz atividade com ou não tem, não atendo a nenhuma comunidade tradicional ou atendo indígenas, quilombolas, ciganos ou ciganas, comunidades ribeirinhas, comunidades rurais, pescadores ou pescadoras artesanais, comunidades extrativistas, povos de terreiro ou outras comunidades tradicionais. Qual é um campo livre para você poder colocar também, se ela não estiver contemplada? A acessibilidade do espaço cultural. Assinale as opções que melhor identificam o tipo de acessibilidade que o espaço cultural oferta. Não possui acessibilidade. Espaço adaptado para pessoas com mobilidade reduzida. Espaço adaptado para pessoas com deficiência visual. Serviços de acessibilidade comunicacional. Ponta bancária para depósito do benefício ao espaço cultural. Aqui deverá ser informado uma agência, operação e conta. Então, identifique a conta bancária que você deseja receber o recurso do subsídio ao espaço cultural. Se seu espaço é mantido ou organizado por empresa, entidade ou cooperativa cultural, a conta bancária deve estar ativa e em nome da empresa, entidade ou cooperativa cultural. Aqui seria um campo, na verdade, para ele poder também anexar documentos que comprovem a atuação da entidade, da empresa, cooperativa, coletivo na área da cultura, portfólio, fotos, vídeos, declarações e matérias jornalísticas. E se ele for um espaço cultural formalizado, mantido por uma entidade ou uma empresa cooperativa, também tem que anexar ou estatuto ou contrato social. Se o espaço cultural é mantido por um coletivo cultural, ele tem que anexar declaração assinada pelos membros do coletivo. Pode passar. Depois de todo esse preenchimento desse formulário, ele entra numa parte de aceite, de termo de ciência e de responsabilização da pessoa que está respondendo esse formulário. Então, a primeira seria, Declaro que a entidade ou coletivo tem finalidade cultural e teve suas atividades interrompidas em decorrência das medidas de isolamento social devido à pandemia COVID-19, conforme dispõe o SISU 2 do artigo 2º da Lei 14.017 de 2020. Declaro que o espaço cultural não foi criado ou está vinculado à administração pública de qualquer esfera, conforme a vedação prevista no inciso único do artigo 8º da Lei 14.017 de 2020. Declaro que o espaço cultural não está vinculado às fundações, instituto ou instituições criados ou mantidos por grupos de empresas, conforme a vedação prevista no inciso único do artigo 8º da Lei nº 14.017 de 2020. Declaro que o espaço cultural não é gerido pelos serviços sociais de Sistema S, SISCOP, SESI, SENAIS, SESC, SENAC, SESC, SENAT e SENAR, conforme a vedação prevista no inciso único do artigo 8º da Lei 14.017 de 2020. Declaro que sou responsável pela gestão do espaço cultural e que solicitei apenas este benefício em todo o território nacional, sem recebimento cumulativo, conforme a vedação prevista no inciso 3º do artigo 7º da Lei 14.017 de 2020. Estou ciente que devo apresentar prestação de contas até 120 dias após o recebimento da última parcela do subsídio nos termos do artigo 10º da Lei 14.017 de 2020. Estou ciente que deverei realizar contrapartida destinada prioritariamente a estudantes de escolas públicas e em espaços públicos da comunidade ao qual pertenço de forma gratuita e pactuada com o poder público, conforme determina o artigo 9º da Lei 14.017 de 2020. Estou ciente que autorizo o acesso e o uso dos meus dados para a validação das informações apresentadas neste cadastro, bem como atestar o atendimento aos critérios para o recebimento do subsídio. Pode passar, acho que não tem mais um. Estou ciente que, caso as informações e os documentos por mim apresentados neste cadastro sejam legalmente falsos, responderei processo por ter incorrido em crimes previstos no artigo 171 e 299 do Decreto-Lei nº 2848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, e que estarei sujeito a sanções penais sem prejuízos de medidas administrativas e outras. Eu não, Elieta, agora eu não sei se vocês querem abrir, antes da gente avançar para o próximo passo, abrir para a discussão esse formulário e depois a gente faz a apresentação dos demais. O que vocês preferem? Eu acho que sim. Eu acho que sim. O formulário para ter gerado, eu acho que eu vou dizer. Isso. Lembrando que este formulário foi elaborado pelo GT jurídico, perdão, pelo GT nacional, com o intuito de criar um cadastro único, em âmbito nacional, mesmo que não seja possível, nesse momento, fazer o cruzamento, porque a Datapred está cuidando de disponibilizar em breve algo que permita esse cruzamento. Por hora, é um banco de dados exclusivamente do Estado do Paraná, mas na sequência pode ser que a gente consiga cruzar todos esses dados e é importante que se faça para evitar, para ter um maior controle da aplicação do recurso público. Então, por isso, a gente está seguindo a orientação nacional. Só para entender por que nós estamos com esse formulário padrão. Só uma pergunta. Posso fazer? Claro, por favor, professor. Eu só gostaria de saber, desculpe, eu estou entrando aqui na história agora, mas já para poder entender. Esse cadastro, ele já tem um efeito de seleção? Alguns itens, eu não, ele é só um cadastro mesmo. É, então, nós vamos trabalhar da seguinte maneira, professor. Nós vamos, primeiro, vamos abrir para que os municípios, antes, deixa eu primeiro contextualizar. A lei, ela estabelece que caberá aos estados e aos municípios atuarem no item 1, que é a renda emergencial, item 2, que são subsídios para os espaços de cultura, e no item 3, que se trata do fomento. Mas não estabelece qual é o papel da União e dos estados, aliás, dos estados e dos municípios. Então, há um sombreamento entre o papel de ambos. Para evitar, por exemplo, alguém que esteja pleiteando a renda emergencial, ela faça solicitação no estado e também no município, ou em mais que um município, então foi estabelecido no grupo de diálogo com o Ministério e o Fórum Nacional dos Dirigentes de Cultura, tanto estaduais quanto municipais, a CNN, enfim, de que caberia ao estado executar a renda emergencial, que é o item 1 do artigo 2º da Lei Aldir Blanc, e aos municípios o subsídio, e aos estados e municípios o fomento. Então, o que nós estamos fazendo em relação ao subsídio é disponibilizar a ferramenta, o sistema físico, porque ela permite, a lei estabelece, que aquele que recebeu o subsídio mensal, o espaço de cultura que recebeu o subsídio mensal, ele tem que prestar uma contrapartida, que é uma execução de uma ação pós-pandemia, junto às escolas públicas e assim por diante. Então, ele terá que fazer uma contrapartida. Segundo, ele tem que prestar conta desse dinheiro que ele vai receber. O Simples Profício, ele permite isso, ele já está pronto para isso. Ele é utilizado para a execução do Profício Estadual, que é o nosso programa estadual de fomento e incentivo à cultura. Então, ele já tem essa ferramenta. Então, ele vai facilitar a gestão dos municípios. Então, o que nós estamos fazendo? Adequando o nosso sistema, vamos fazer um chamamento dos municípios para que aqueles que têm o interesse façam adesão ao SIS Profício. Então, é o primeiro chamamento que nós vamos fazer em relação ao subsídio. Nós vamos chamar para adesão ao sistema. Uma vez feita a adesão, nós vamos publicar em diário oficial, dizendo que tais municípios fizeram adesão ao SIS Profício. Passo seguinte, os municípios deverão fazer o seu chamamento público, o seu chamamento para o cadastro dos espaços, com os critérios que já estão estabelecidos no formulário, e se quiserem adequar para mais algum critério, eles podem. Mas, nós não vamos entrar na operacionalização do subsídio. Quem vai operacionalizar isso é exclusivamente o município. Pelo menos, nessa primeira onda que a gente está chamando. Porque, segundo a lei, há a previsão de que os municípios que em 60 dias não definirem a destinação do recurso, esse recurso deverá retornar ao fundo estadual de cultura. Isso é o que está na lei. Do ponto de vista operacional, há uma certa dificuldade em fazer isso. Por quê? A Plataforma Mais Brasil, que é a plataforma que será utilizada para isso, ela não tem essa previsão de lidar com a gestão de aquilo que foi passado para o Estado, e veio do município, e tal. É um pouco como a Plataforma Mais Brasil. Então, pode ser que a instrução normativa do Ministério mude um pouco essa regra, do retorno do recurso do município ao fundo estadual de cultura. Mas, isso ainda não está claro para nós. O que está claro? E pelo menos ficou ajustado na pactuação feita com o Ministério. É que caberá aos municípios a execução do subsídio, e ao Estado a renda, e para ambos o fomento. Então, nós estamos nos preparando para disponibilizar a ferramenta ao município. E ele, então, vai fazer o seu chamamento próprio. Ok? Não sei se ficou clara, se respondi. Só para complementar. Então, é o município que vai estabelecer a definição da distribuição. Exatamente. E cada município vai elaborar de sua maneira, ou vai ter uma união entre os municípios para termos comuns? Boa pergunta. Então, veja. Na última reunião que nós fizemos, tinha um desenho, esse GT, que ele tinha um desenho. Na última reunião, a gente repactuou os grupos de trabalho. Então, nós já tínhamos, de certa forma, compartilhado o início dessa discussão com o grupo anterior, do próprio Conselho. Na ampliação, nós estamos, então, trazendo novamente um pouco mais elaborado, porque da data que nós apresentamos até agora, a gente já teve, né, um pouco mais de clareza em relação às decisões nacionais. Então, a gente está compartilhando novamente. No grupo anterior, nós tínhamos entendido o seguinte. Veja, se o município decidir estabelecer as suas regras adicionais, né, para além do que está previsto aqui no formulário, ele vai ter que fazer o seu chamamento, ele vai ter que estabelecer as regras. Então, nós não teríamos condições de alterar a programação do CIS-PROFICE para adequar a cada município. A gente não tem como customizar isso município a município, né, isso não teria condições de ser assim. Então, talvez, a gente devesse ampliar essa discussão para além daqueles que já estão aqui, que são dirigentes municipais, né, nós temos aqui o Juca, né, que é a dirigente municipal, a Doracy, a Eliane, o Harrison. Oi, Harrison, então você entrou depois, né, não te apresentei na hora da apresentação, que você não estava aqui, né, Harrison? Oi, Eliane, boa tarde, tudo bem? Boa tarde a todos, eu não estava, tive um problema, eu entrei um pouco atrasado. É, tá bom. Então, eles todos são dirigentes municipais, né, o que a gente, tem o Fernando, que deve estar parte do grupo, mas exatamente nesse momento ele está tendo uma outra reunião em Ponta Grossa, então, assim, olha, estão aqui conosco, Paranaguá, Ponta Grossa, que deveria estar, não está, deixa eu ver, Londrina, o Caio está no outro lá de renda, então, nós temos mais Foz do Iguaçu, Paranavaí, Pato Branco, Guaracuava, que são grandes municípios, né, e nós temos os suplentes desses conselheiros, que são outros municípios, também grandes, e nós poderíamos chamá-los para que junto com estes que aqui estão, né, pensasse esse formulário e estabelecesse algum critério de comum acordo entre eles para que a gente pudesse fazer pequenos ajustes aí nesse formulário para atender a demanda do município. Olha, nós estamos entendendo que um dos critérios pode ser esse, né, então vamos incluindo o formulário, o outro pode ser tal, e chegar num consenso aqui com a participação desses, no que que a gente poderia melhorar e se formular. E a partir disso, chamar, abrir para o chamamento, né, mas, como nós ampliamos o grupo, achamos que devíamos chamá-los agora, posicioná-los a respeito, e se entenderem que é necessário a gente fazer mais uma reunião ampliada com os suplentes, né, para poder ouvir. Eliette, eu gostaria de fazer um apontamento, talvez. O nosso formulário municipal, ele ficou bem parecido com esse, não, com essas situações específicas da lei Aldir Blanc, aqui no final, mas me preocupam algumas coisas, pensando, são trezentos e tantos municípios do Paraná, me parece, é um apontamento, tá, me perdoem se parecia assim bastante, me parece que tem horário é mais, a pergunta é, se os municípios estiverem, já tem feito isso, já tem sistema, já tem plano, enfim, mas, é um município que não tem nada, que ainda não se estruturalizou, não está preparado, até o momento dele entender que ele tem que fazer com que cada um preencha esse formulário que ele atender aqueles que não têm esse conhecimento, eu estou pensando no artista, não estou pensando no município, eu pego um artesã, um artesão, esse exemplo, que ela não entenda nem o sistema do WhatsApp, até ela entender de preencher esse, enquanto artista, me parece que ele vai ser um trabalho longo e demorado, vai dar tempo de tudo isso, essa é a questão. Eliane, veja, nesse caso aí, nós estamos falando do espaço, certo? O artesão, o artesão, e não um espaço, certo? O artesão, ele vai ser beneficiado da renda, não desse dono de subsídio, então, aí é outro formulário. Sim, não, eu sei, usei o exemplo, mas cai no mesmo lugar, se peça um grupo que ele é um... É facultado aos municípios aderirem ou não, certo? É facultado. Tem município pequeno também que pode ser que ele não queira utilizar, né? É facultado, é uma disponibilidade, uma ferramenta que o Estado está disponibilizando, mas se ele não quiser aderir, não há problema nenhum, né? Não há problema nenhum. Eliette, desculpa, foi questionado principalmente aos dirigentes de cidades menores sobre as necessidades dele de acordo a esse recurso? Desculpa, para mim falhou a sua fala, é o Fernando que está falando? Isso, só que é complementando a palavra da Eliane ali, eu também fiquei preocupado também com relação a alguém de cidades menores, né? O que a gente tem aí é realidade e lidar com o formulário, por mais que seja um grupo, um grupo de capoeira, né? Um grupo de rendeiras, uma determinada rendião, você tem aí dificuldades nesse processo. Eu fiquei imaginando que, de alguma forma, não tem como atrelar esse formulário, os próprios espaços públicos municipais auxiliaram essas pessoas. Ou a gente pensar num mecanismo, né? Porque, não tem um espaço público. E daí, já pegando o gancho, eu fiquei pensando também na questão quando se refere a contrapartida, por causa das diferentes características dos espaços. Eu não sei se o documento mais adiante vai trazer isso de uma forma um pouquinho mais elaborada, mas também gostaria de uma reflexão acerca disso. eu acho, inclusive, que na apresentação, na sequência, talvez ficasse até mais claro um pouquinho aí os procedimentos, os passos seguintes. Mas, vejam, nós estamos orientando aos municípios que, sim, façam lá um ponto de atendimento àqueles que são beneficiários da lei, seja na condição de renda, seja na condição de subsídios, orientamos que utilizem os espaços da própria secretaria, da agência do trabalhador, do CRAS, das bibliotecas públicas, e assim por diante, de maneira que quem... As escolas estaduais também, mulheres, que pegam todos, de maneira que quem for possível beneficiário desta lei possa ser atendido sem aglomeração de pessoas. Porque essa é a diretriz de toda a ação que vamos fazer. Nós temos que evitar a aglomeração de pessoas. Se possível, fazendo o agendamento por telefone para evitar que a gente tenha problema de contaminação por conta da busca desse recurso aí. Então, essa orientação diz adeus no município. E creio que todos já estão se organizando dessa forma. Nós, inclusive, fizemos um fascículo da lei Aldir Blanc, os primeiros passos em relação ao papel do município, orientando que procedam assim. Então, a gente entende que os municípios estão se organizando dessa forma. Mas, de qualquer forma, a nossa equipe vai ministrar um curso. Vamos fazer aí um curso online com participação dos municípios, tanto para o cadastramento do município, para a adesão deles, quanto para o uso da ferramenta. E isso vai ser gravado e vai ser deixado ali à disposição do site nosso. Então, durante a apresentação, por exemplo, de como é que o uso do sistema, Pedro e o Alan, que vão administrar o curso ali, vão fazer toda a apresentação, as pessoas vão interagir, vão fazer perguntas, etc. E aí, vamos disponibilizar isso na internet. Também temos o fascículo da Lei Aldir Blanc, um fascículo exclusivamente sobre os vídeos, que está sendo escrito pela equipe, desde a interpretação da lei, o que significa os espaços, quais são os espaços possíveis de serem apoiados, e assim por diante. Assim como perguntas, as perguntas mais frequentes que têm chegado para nós a respeito do assunto. Então, está lá com o fascículo. Então, todas as medidas possíveis para facilitar, nós estamos tomando. E, obviamente, seguindo uma diretriz nacional, porque, por trás disso tudo, o que a gente tem como intencionalidade, para além do atendimento emergencial, é fazer disso uma grande oportunidade. E que a gente tenha uma melhor estruturação do sistema público de cultura, o sistema municipal municipal de cultura, o sistema estadual de cultura, o sistema nacional de cultura, e também possamos construir conjuntamente um grande mapeamento da cultura no Brasil. Então, por isso, a gente também está nessa diretriz, caminhando junto com os demais estados, pensando juntos. Então, essa não é uma definição do Estado do Paraná, o formulário será esse. Essa é uma decisão nacional, o formulário será esse. E, para facilitar isso, nós vamos ter os instrumentos para isso. A orientação, o curso, tem uma equipe de contato com os municípios, orientando passo a passo, e assim por diante. Tudo isso está sendo preparado para esse grande momento. aí tem aqui no chat escrito Júlia. Perdão, Fernando? Não, não, eu só queria tirar uma dúvida. Junto a esse formulário, estavam falando a respeito do cruzamento. Ele já está cruzando com os dados da FUNAT ou não? Eu não consegui ouvir direito, porque a Vanessa, você ouviu, pode respondê-lo? Ele perguntou a questão do cruzamento. Não, Juca, não há um cruzamento ainda com o FUNAT. FUNAT, na verdade, a gente vai fazer essa coletagem dessas informações, essas informações serão feitas com base na autodeclaração dos espaços, e eles vão anexar essa documentação para verificação dos municípios, mas ele não vai fazer, não há esse cruzamento com a FUNAT ainda. Edson, eu não sei, Edson, como é que vai ficar, se está sendo previsto esse cruzamento para espaços, eu acho que é só pela base da autodeclaração, né, Edson? Pela base da autodeclaração. A renda, nós vamos consultar todos os dados, né, que ali a gente vai fazer o cruzamento junto àquelas dados elencados ali, mas o da, do subsídio, não foi colocado nada entre o Ministério do Turismo para fazer cruzamento, não. Até porque, Juca, qual que é a ideia? Então, como o cadastramento dos espaços, ele vai ser disponibilizado para os municípios que tiverem interesse em aderir ao SIC Cultura, então, a validação dessas informações, ela será feita pelo gestor municipal. Então, a gente for na esse formulário, ele faz o preenchimento, o gestor do espaço, e isso vai para o município validar através de conselho, de comitê. Então, essas informações serão validadas por aqueles que, de fato, estarão lá na ponta, né? Então, ele vai ser feito através de autodeclaração pelo gestor do espaço, mas é um município que vai, de fato, validar se aquele espaço está realmente sediado no espaço, se ele teve, de fato, atividade interrompida durante a fase da pandemia, e se aquele espaço, de fato, vem desenvolvendo um trabalho, uma atividade cultural dentro da comunidade, né? Mais alguma pergunta? Oi? Agora posso? Vanessa, era o Fernando que estava falando, agora que é o Juca. Pois é, está acontecendo o Juca? Para mim, aqui está aparecendo o nome do Juca, seu nome na foto do Fernando. Ah, é? Também está aparecendo o Juca, tá? Tanto que é estranho, nossa, mas a voz do Juca, mas então tá, vamos... Não, beleza, maravilha, obrigado, gente. Bom, primeiro, assim, mais uma vez, eu acho que é uma iniciativa muito boa essa de fazer a disponibilização do CIS-PROFICE, porque é uma ferramenta em tempos como esse de pandemia, online, que a gente vai poder utilizar muito bem, né? E eu acredito que é até, assim, acessível, né? Apesar que, assim que a Eliane coloca, a gente está sentindo muito agora nesse edital que a gente tem, também em parceria com a Secretaria do Estado, que é uma... Pra nós aqui, de todas as ferramentas que a gente tem utilizado, é uma ferramenta que ela tá... Ela funciona muito bem, mas realmente existe uma camada aí da sociedade, de artistas e de pessoas culturais, enfim, né? Ali, como a Vanessa citou até, comunidades pescadores, comunidades tradicionais, a gente realmente ainda tem muita dificuldade, vai ser muito necessário uma parceria mesmo aí com algumas instituições e também, assim, a gente fazer esse passo a passo junto a eles. Portela e Trabalho, a gente tá experimentando isso agora no edital de credenciamento que a gente tem utilizando a ferramenta do CIS-Proficio. Portela e Trabalho, o mesmo agendamento presencial, no caso aqui. Bom, eu queria falar sobre essa validação do questionário que vocês comentaram agora sobre campear o debate. Então, assim, vou colocar aqui também para a percepção dos colegas, tá? A gente tem pouco tempo, né? Eu compreendo isso também e eu não sei como isso se organiza nas outras regiões, né? Não tenho conhecimento. Aqui nós temos esse fórum que nós iniciamos, a Macro Regional Oeste, ele tem uma boa participação, apesar de não atingir todos, tem uma boa participação. e nós conseguimos construir um GT. Nesse GT e no fórum que a gente também participa, tem a participação tanto de conselheiros municipais quanto de gestores. Eu acredito que nós aqui conseguiríamos fazer por meio de uma reunião de feedback, não sei se a ideia de que seja possível, se isso é possível. Em uma tarde ou amanhã de manhã, se fosse o caso, poderia chamar do GT que nós temos acesso aqui para olhar e ver se há algum apontamento que talvez a gente não esteja conseguindo visualizar nesse primeiro momento e possa ser levado e eu poderia trazer uma próxima reunião sem problema. Me coloco à disposição para fazer isso. A única questão é assim, é a disponibilização do material para que eu possa mostrar para ele. ser isso, eu não sei se é possível ou não. Mas, em todo caso, já me coloco favorável a proposta de ampliação, que ele também tinha colocado no outro momento, para também os nossos suplentes das marcas regionais participarem na próxima reunião para auxiliar nessa validação desse formulário. E aí, eu queria, bom, sobre o formulário que seria isso. Eu queria também ter uma consulta rápida se a gente teria condições de fazer isso dentro dessa organização que eu comentei com vocês. Eu queria também colocar uma questão aqui que está no formulário, já, apenas para um entendimento. Eu tenho entendimento e para mim está tranquilo, mas acho que é importante colocar, porque depois que acontecer, já passou o momento. Bom, ali existe o dizer de estar vinculado à história pública. Acho que até o Fernando fez uma pergunta e aí eu entendo assim que relacionado a governamental não pode. Por exemplo, se ia ter um teatro municipal, uma escola de arte, enfim, um observador, um, um, perdão, feijou a palavra aqui agora, um espaço cultural, um ensamento cultural não pode subsidiar, isso está bem claro para mim. Mas, por exemplo, pela 3019 tem uma instituição e ela tem um termo de parceria, nem é um termo de comércio, em termos de parceria com a prefeitura, lá com a assistência ou mesmo com a cultura ou em algum outro, uma outra esfera. É uma instituição lá do terceiro setor, uma organização social, mas que ela tem um termo de parceria. Isso configura algum tipo de vinculação impeditiva para esse momento de requerer o subsídio? assim, eu estou perguntando para mim, não, já digo a minha opinião, mas eu estou perguntando porque são perguntas que podem surgir depois, depois das do nosso público, tá bom? É isso. Eu vou passar, Juca, para, primeiro, a sua proposta de compartilhar com os municípios da sua regional, eu acho que pode ser uma opção, mas nós vamos colocar aqui em análise e antes de responder sobre isso, eu vou pedir então que o André Avelino, que é o nosso assessor jurídico aqui para esses assuntos, e que está, inclusive, participando do grupo nacional, que nos ajude nessa resposta aí, André. Boa tarde a todas e todos. Esse é um tema que a gente tem enfrentado a nível nacional também, nessa questão da caracterização dos espaços. A gente acabou de fechar um documento que vai apresentar para o grupo nacional, inclusive, vai nessa linha, e houve essa preocupação. Mas agora, termo de parceria, existem vários outros instrumentos que podem ser utilizados juridicamente para que o município apoie uma iniciativa de um espaço de cultura. E, assim, vai depender muito do caso a caso. Infelizmente, a gente não consegue cobrir tudo só no formulário para saber se vai atender ou não quem está solicitando o subsídio. A gente pode orientar, a gente vai ter um canal de dúvidas com as prefeituras e tudo mais, a gente pode orientar, mas a gente não pode definir se um termo de parceria num sentido é ou no outro sentido não é. É um campo cinzento, que, infelizmente, é o caso concreto que vai dizer. Por exemplo, a cessão do espaço. A prefeitura cedeu o espaço e tem um termo disso, cedendo o espaço. Essa cessão do espaço, a gente pode valorar ela em pecúnia, porque o município está abrindo mão do espaço dela e é um espaço que tem um valor, seja de uso. A gente pode considerar isso como se fosse uma forma de manutenção da prefeitura pelo espaço, do espaço pela prefeitura. Aí é interpretativo. Infelizmente, essa é uma pergunta que vai depender muito do caso concreto e da consciência do gestor público que está lá na ponta para efetivar a política pública. Entendi. Ok. Bom, com relação a essa proposta que o Zucker traz de levar para o compartilhamento regional com seus pares ali, eu queria primeiro ouvir o Edson, que é da área de informática e a Vanessa, para ver dessa viabilidade. E isso pode, de repente, a gente abrir excessivamente e começar, não sei, como é que vocês veem essa proposta, Vanessa e Edson? Edson, na verdade, assim, Juca, seria basicamente você ter acesso a informação que a gente está disponibilizando agora na apresentação para você poder discutir com um grupo de municípios, seria isso, né? Exatamente, como são 54 municípios, eu levaria apenas para o GT, mas esse GT ele apresenta uma certa diversidade, ali, como está expressa até na preocupação da Lívia e do Fernando, municípios menores, municípios maiores, com realidades diferentes. Tá, porque como a Neto já colocou, essas informações... E para você falar um pouquinho mais pausado, porque para a gente está chegando... É, fala um pouquinho mais pausado, por favor, Juca. Sim, sim, vou falar novamente, então. Assim, eu levaria para um GT, como o nosso fórum, é de 54 municípios com gestores e conselheiros municipais e mais coordenação de rede, eu levaria para um GT, que representa, esse GT representa uma certa pluralidade dessa realidade aqui da região. Então, tem tantos conselheiros quanto municípios maiores, municípios menores, então eu levaria apenas para esse GT, porque realmente não daria tempo de fazer uma pesquisa mais ampla. Perfeito. E como é que você vê, você, Vanessa e Edson? Assim, do ponto de vista de forma na sistema material, não teria problema nenhum, não tem problema nenhum, né, Juca? A questão é que, como a gente tem esse formulário, que ele já está mais ou menos alinhado, são informações que a gente teria que verificar a possibilidade de acrescentar, de complementar esse formulário, né? Então, você teria que, daí, coletar essas informações desse GT que você vai fazer essa discussão e nos passar para a gente poder verificar, daí, com a CELEPAR o que é possível e o que não é possível de incluir e acrescentar informações nesse formulário, tá? Daí seria mais uma parte com que o Edson depois vai poder nos dizer se pode ou não pode, porque qual é a ideia? Como a gente está com um prazo muito curto com relação ao regulamento e uma hora para a outra o recurso pode estar sendo disponibilizado, então a ideia foi utilizar tudo o que a gente já tem dentro do CIS Profício e todo o banco de dados que já tem de cadastro de gestor municipal e só aprimorar com alguns itens específicos para atender a lei, mas a gente está usando a mesma estrutura que tem, então justamente porque na lei ela fala de cadastro já previsto também num cadastro municipal estadual que as pessoas possam utilizar, então a gente já está usando o banco de dados que a gente já tem, então seria mais a questão de ver se de repente essas informações que você vai coletar se a gente vai poder utilizá-las ou não, mas aí a gente só vai poder te dar esse parâmetro lá na frente quando a gente receber esse material daí, mas eu posso disponibilizar para você ou para quem mais quiser esse formulário não teria problema nenhum. Então assim só complementando a fala da Vanessa e da Aliette a lei ela nos trouxe três segmentos três frentes de trabalho uma é a renda emergencial que a gente tem um formulário já pré-determinado outra é o subsídio mensal do qual nós estamos falando aqui e a outra é do fomento a ideia inicial me corrija se eu tiver errado Vanessa assim a gente criar um formulário simplificado mais ali na questão dos cadastros dos espaços culturais que a gente já tem onde a gente facilitaria o acesso para os municípios com esses dados fazendo um sistema de apoio para que depois os municípios fizessem a complementação na plataforma mais Brasil porque se eu não estou enganado eles estão mexendo lá na plataforma mais Brasil para que a prestação de contas seja por lá espaço a espaço e seja também feito o relatório de prestação de contas para o TCU se eu não me engano então assim esse formulário que a Vanessa está falando ele é um formulário em tese é um formulário simples para poder auxiliar os municípios que quiserem aderir a essa plataforma é isso né Vanessa o que o S1 está contando é com relação a prestação de contas tanto do gestor municipal ela vai acontecer dentro da plataforma mais Brasil a nós o PC ele não vai fazer essa comunicação com a União tá então ele serve mais como base para o gestor municipal ele ter uma ferramenta para poder utilizar para os gestores dos espaços mas a questão de prestação de contas tanto com a União é um município que vai ter que prestar contas daí dentro da plataforma mais Brasil não haverá essa integração com a União tá a gente forneceria essa plataforma de subsídio mensal justamente para poder apoiar os municípios que não tem nada de cadastro né e assim a ideia de fazer algumas alterações qualquer alteração que a gente vai fazer ela pode impactar em tempo né que é o tempo que a gente não tem né porque assim que a lei ela for a a regulamentação for aprovada a gente vai estar correndo contra o tempo e esse embasamento desse formulário que a Vanessa tá falando aí ele já vem correndo há um bom tempo já né então isso tá mais ou menos pré-aprovado não que isso não possa ser alterado mas é só só essa questão mesmo qualquer alteração que tem a gente tem um tempo para poder desenvolver ela só ficou claro Juca sobre a resposta dada aí pela Vanessa e o Edson ficou ficou claro sim eu coloquei na hipótese assim de haver ainda tempo para se fazer né como como foi colocado anterior mas assim como eu coloquei no início da minha fala pra mim o formulário tá tranquilo né assim mas dentro daquela proposta de abrir né complementarmente eu colocaria essa outra proposta mas assim o formulário pra mim tá tranquilo eu acredito que não vai haver tanta resistência porque ele tá completinho tá com dados importantes ali termo de responsabilidade e tudo mais o que eu acho que vai demandar mesmo da gente se não tem como fugir seja usando essa ferramenta ou uma local a gente vai realmente ter que prestar uma grande assessoria aí pra fazer com que as pessoas consigam se cadastrar né dentro desse mapeamento que a gente a gente já tem e tudo mais essa ampliação que é por causa da dificuldade normal isso gente mas é tranquilo gente assim pra mim se decidirem abrir eu coloco essa possibilidade né se o grupo todo né claro agora também não me oponho a seguir como está viu já deixo claro isso também tá bom eu acho que você vai falar alguma coisa né Vanessa tem eu acho que o Rafael gostaria de boa tarde pessoal tudo bem tudo certo eu concordo com as palavras do Juca até aquela pergunta que ele fez em relação aos espaços parecia até que ele tava lendo o que eu tava pensando aqui na hora tá mas já tá respondido vamos partir pra essa outra questão aí da possibilidade de ter os outros suplentes né outras pessoas também participando eu também me preocupo muito com a questão do tempo tá eu acho que daqui pra frente quanto mais pessoas puderem participar é melhor pra nós porém a gente abrir discussão né novamente eu acho que surgiria outras outros questionamentos que talvez atrasaria todo o processo e como vocês mesmo disseram foi tudo muito bem pensado né com o GT nacional já é uma discussão nacional caminhando pra um futuro cadastro único né um cruzamento de dados entre eles então eu acho que o que a gente puder otimizar de tempo agora pra disponibilizar logo esse sistema pros municípios porque falando como gestor agora eu gostaria muito de já deixar a minha equipe deixar a equipe da Fundação Cultural daqui toda preparada pronta pra pra atender o pessoal os espaços né porque alguns municípios já inclusive fizeram alguns pré-cadastros nós estamos aguardando esse cadastro definitivo pra que depois não tenhamos que fazer novamente né as pessoas já estão um pouco impacientes todos angustiados com essa demora então se a gente precisar fazer um cadastro depois refazê-lo novamente a gente pode talvez não entendam né essas pessoas estão passando por momentos realmente bem difíceis então o que a gente puder agilizar eu sou a favor talvez fica de sugestão das próximas reuniões que a gente for fazer de estar incluso os suplentes seria bem interessante né daqui pra frente mas não retomar coisas talvez já teriam já estão mais definidas tá eu acho que é isso tinha mais alguma coisa mas eu acabei não anotando e ficou se eu lembrar eu peço pra o que a gente tá bom obrigado ok quando você sugere Rafael de incluir os suplentes isso então seria o caso de por exemplo a gente chamar uma reunião extraordinária aí do GT do GT subsídios pra compartilhar o formulário com eles de imediato seria o caso com os suplentes vocês acham Juca Doracy né Rafael só só uma questão porque assim agora nesse momento eu essa reunião acho que tá sendo nossa muito importante mesmo pra nós e inclusive gostaria de participar de todas de todos os GTs porque acredito que tá sendo discutido assuntos muito relevantes né pra todos nós então eu acredito que daqui pra frente quanto menos dividido a gente tiver nessa questão de informação eu acho que é bem vindo tá porque a gente vai ter que passar essas informações que estão sendo passadas pra nós hoje pros outros conselheiros né pros outros pras outras pessoas também né então se os suplentes estiverem principalmente os dos gestores seria interessante eu acho com certeza veja Rafael o que nós estamos fazendo aqui agora como de manhã por exemplo nós tivemos a manhã toda em reunião com o grupo da renda né agora de manhã é exatamente e agora com vocês tanta reunião que às vezes estou perdendo o tempo e agora tarde com vocês amanhã estaremos com fomento e a nossa intenção é fazer uma reunião extraordinária pra apresentar o resultado desse trabalho já na próxima reunião extraordinária né nós já tínhamos a intenção de ter feito isso vocês podem olhar lá na pauta da reunião passada de compartilhar exatamente esse ponto em que estamos né na reunião passada né mas infelizmente nós tivemos que fazer alteração na pauta e vocês sabem todo o processo então não foi possível fazer mas não tem problema a gente pode na quinta-feira a gente vai estar fazendo pelo menos a pior é isso que está agendado né estamos aguardando a confirmação da agenda do secretário porque ele quer participar da reunião então estamos aguardando a confirmação da agenda dele pra fazer a convocação é mas desculpa só em relação ao tempo que tem pra esse documento ele retornar e já o recurso chegar em quem está precisando Oi desculpe Fernando está falhando pra mim a sua fala você pode repetir por favor eu me peguei pensando agora em relação qual o tempo que nós teremos entre a elaboração divulgação desse documento e o recurso de fato chegando lá no espaço cultural já se tem uma previsão desse tempo veja Fernanda nós estamos prontos né então ainda inclusive já em tédio só um pouquinho desculpa te interromper Andressa qual é a última tela que é um cronograma que a gente fez só pra eles tomarem de repente só pra eles terem uma ideia do que a gente já avançou isso pode então pra você pra responder a tua questão então assim o que a gente tem em mente considerando esse formato do formulário agora que a gente já tem ele meio que desenhado e já está sendo executado pela CELEPAR então a ideia é que a gente lance no dia 11 de agosto o chamamento pra adesão dos municípios tá esse chamamento ele vai ficar aberto no sistema durante 15 dias pros municípios que tiverem intenção de aderir ou não se que cultura o cadastramento dos espaços culturais do formulário do preenchimento a ideia é que a gente lance esse formulário depende da da regulamentação nacional mas a ideia é lançar no dia 12 de agosto se até lá a gente já tiver essa regulamentação da União a gente lança também o fascículo de orientação aos municípios uma cartilha com todo que vem escrevendo a lei e tudo todo o instrumento de lei que você pode ou não utilizar como meio de suporte pros municípios e no dia 25 a gente faz a entrega do módulo que é a segunda apresentação que a gente vai fazer do módulo gerencial pros municípios então seria no dia 25 o nosso treinamento que a gente pensa em dar tanto ao formulário e tudo mais seria ali entre meados do dia 13 dia 14 de agosto por aí logo na sequência do abril a inscrição a gente já entra com o treinamento então essa é a ideia mas tudo isso por enquanto com exceção do chamamento da adesão está tudo aguardando ainda a regulamentação da união mas a gente tem esse cronograma desenhado então assim a questão é para as próximas semanas já finalizar isso entendeu excelente só lembrando só lembrando a questão desses prazos desses cronogramas como a Vanessa falou tudo está sujeito a regulamentação porque se a regulamentação ela alterar algum desses três pontos que a gente levantou da renda subsídio e fomento a gente também tem que fazer as alterações sistemáticas nos sistemas que vão nos formulários que estão nessas três regras então assim é uma previsão e mais uma questão é a questão de que o Ministério do Turismo vai ter que aprovar o projeto o programa de destinação do recurso que o município fizer ele vai ter que colocar isso na plataforma mais Brasil o Ministério do Turismo vai aprovar para então repassar o dinheiro então tem mais essa questão aí um gatilho de tempo e isso bem lembrado é verdade e veja depois de aprovar liberar o dinheiro tem primeiro cadastrar o próprio município na plataforma mais Brasil depois cadastrar o plano aguardar a aprovação do plano liberação do recurso e posterior pagamento enquanto isso corre ali o chamamento dos municípios para o cadastramento são coisas que podem ser concomitantes então como ainda também o recurso não foi liberado veja mas enfim o que a gente pretende é quando o dinheiro estiver na conta nós também já estamos prontos a daqui aqui em relação a essa a essa proposta o chamamento para adesão do município a nossa intenção é lançar no dia 11 de qualquer forma nós vamos lançar o dia 11 a adesão dos municípios isso não impacta a regulamentação da lei a gente pode fazer esse chamamento né nós podemos fazer esse chamamento então dia 11 nós vamos lançar o chamamento dos municípios tem mais alguma coisa que você queira apresentar Vanessa na verdade é o módulo de preenchimento dos municípios como é que vai ficar esse módulo André acho que você pode seguir ali na apresentação né voltar um pouquinho por favor passando a isso então imaginando que aqui o módulo será preenchido ou pela prefeitura ou pela secretaria municipal ou por fundação tá e quem de fato vai fazer a gestão do recurso dentro do município então aqui entraria identificação do órgão gestor se a prefeitura se a secretaria municipal se a departamento de cultura se a fundação nome completo TNTJ endereço bairro CEP município macro-regional do qual pertence pode passar André por favor CPF do responsável pela instituição o nome completo do responsável pela instituição RG do responsável pela instituição data de nascimento do responsável pela instituição endereço completo do responsável pela instituição telefone fixo ou celular do responsável pela instituição e-mail do responsável pela instituição telefone fixo ou celular do responsável pela instituição aqui entraria os dados nome completo do gestor responsável pela operacionalização e as tratativas da lei Aldir Blenck no município vamos supor que esse formulário esteja sendo preenchido pela prefeitura aí o prefeito vai indicar dentro do município qual é a pessoa responsável pelas tratativas da lei então eu entraria aqui o CPF RG e-mail telefone de contato nesse arquivo para baixar a gente vai disponibilizar o termo de sessão para utilização desses profitos então aí a pessoa responsável vai fazer o download desse documento ele poderá assinar tanto de forma digital como assinar a caneta e subir o documento dentro do sistema a gente vai fazer a verificação dessas informações aí ele sobe esse arquivo e esse arquivo fica registrado dentro do sistema pode passar isso então esse é o cadastro a primeira parte é o cadastro que o município ou a fundação ou a secretaria vai preencher depois que passar 15 dias a gente vai entregar o módulo de gerenciamento o que é esse módulo de gerenciamento? então aí o espaço cultural ele vai poder entrar dentro desse módulo e fornecendo essas informações para que o município possa coletar tudo que ele precisa de informação até mesmo para que ele possa prestar conta com a união desse recurso então aqui a identificação do espaço cultural então as mesmas áreas culturais lá do formulário do preenchimento elas vão aparecer aqui se é um patrimônio cultural se é arte de ciência se é arte de dança se é arte de teatro artes visuais artesanato audiovisual cultura popular design, moda, fotografia gastronomia aí gastronomia regional né literatura, música ópera ou outro segmento pode passar André ele vai ter uma aba chamada apresentação nessa aba apresentação o que vai ter? vai ter toda a descrição do espaço quando o espaço for fundado a história do espaço as atividades culturais que o espaço desenvolve então tudo isso vai ficar concentrado nessa aba tá? a aba da ponta partida vai ser uma aba que vai ser preenchida pra você saber que tipo de contrapartida que aquele espaço vai te oferecer então ele descreve a ação que ele vai fazer dentro da aba apresentação ele discorre sobre o assunto sobre tudo que ele pretende apresentar e daí nessa contrapartida ele propõe as ações de forma que ele vai fazer essas contrapartidas tá? tem uma aba chamada plana de realização só posso só tirar uma dúvida sobre isso por como né quando você eu digo porque às vezes você vai ter a mesma natureza para as contrapartidas diferentes tá sendo pensado em algumas indicações para ajudar as pessoas o que você o que está se entendendo como contrapartida eu digo pela natureza os coletivos eles podem colocar como contrapartida apresentações culturais cistos culturais é graficamente os espaços que ofertam aulas que ofertam outras coisas de outras naturezas como é que você tem espaços da mesma natureza com contrapartidas diferentes está sendo pensado nisso ou não? essa aba na verdade da apresentação e da contrapartida ela é uma aba livre tá? então ele vai poder apresentar a proposta dele a proposta de como ele vai do que ele vai apresentar e o que aí vai ficar uma questão de acerto de validação com o município tá? mas é um campo livre para que o espaço possa colocar o que ele achar e é pertinente em relação à atividade que ele vem desenvolvendo mas é um campo livre tá? é eu respondi a sua questão Fandando posso continuar? por favor por gentileza tá daí temos a aba ficha técnica currículo aqui o gestor municipal ele vai ter uma relação dos profissionais que estarão participando dessa contrapartida então ali vai ter o currículo vai ter o nome desses profissionais vai ter uma aba chamada orçamento gastos realizados com espaço então aqui tudo que for realizado com espaço em termos de custo ele vai ter que colocar ali então vai ser uma planilha de excel que vai abrir ele vai colocar os custos com água com luz enfim todos os espaços tudo que for realmente relacionado com o curso do espaço ele vai ter que relacionar aqui se tem diferença com o pessoal e tudo ele vai ter que subir as comprovações então nota fiscal recibo tudo que ele gastar para manutenção do espaço ou com o pessoal ele vai ter que subir nesse campo do orçamento vai ser uma planilha disponibilizada de forma separada onde ele possa colocar as informações ele vai alimentar isso o espaço vai alimentar isso e essas informações vão aparecer depois com as comprovações no anexo então RPA enfim tudo que tiver de comprovação guias de impostos e tudo mais tudo que ele for tiver de comprovação ele vai ter que subir nessas abas lembrando que esse módulo de gerenciamento ele vai ser alimentado pelo gestor do espaço vai aparecer esse módulo daí para o gestor municipal então eu sou eu sou dona de um espaço cultural eu vou depois que eu recebi o recurso eu vou lá e faço toda a minha apresentação o que eu vou estar apresentando e tudo mais e forneço essas informações para o gestor municipal essas informações serão importantes para que o gestor municipal possa depois fazer a prestação do município junto com a união eu acho que fechou nessa aba né André Vanessa Oi Vanessa Oi o Arisson aqui Oi Arisson só uma coisa que é muito comum uma dúvida simples nos espaços o gestor do espaço ele vai precisar apresentar alguma documentação que comprove o servidor ou isso vai ser feito com autodeclaração também vai ser aceito com autodeclaração por exemplo se o gestor ele faz toda a organização do espaço com membros de família por exemplo isso vai ser aceito ou não vai ser só recito com data ou com outro tipo de documento a questão que se tratou no GT Nacional é que tudo que for gasto relativo ao espaço ele deverá comprovar então assim não diz necessariamente que tem que ser uma nota fiscal que tem que ser um recibo são gastos que ele comprove e que ele tem essa documentação para comprovação tá está perfeito obrigado nada há uma tendência do Fórum Nacional de que esses gastos vão tem que ser cobertos pelo inciso primeiro mas é uma tendência não fechou nada ainda André desculpa isso que você acabou de falar assim você começa o inciso primeiro não entendi porque tá ali no subsídio como seria essa ideia parece que tá interessante é que assim pra análise da análise desse centro de custos dos espaços de cultura que tá sendo proposto ali na nível do fundo do Fórum Nacional é que os custos com folha de pagamento comprovadas por folha de pagamento sejam acolhidos pelos subsídios agora esses outros custos de pessoal que são por RPA que são por por recibo e outros documentos a tendência é que saia a orientação não saindo na regulamentação a orientação do Fórum pra que o o gestor não faça a a definição do valor com base nesse nesse indicativo por mais que tenha o documento pra que esse tipo de trabalhador seja atendido no inciso primeiro pelo renda emergencial Então na verdade é quando a gente fala de folha de pagamento do espaço seriam aquelas pessoas que possuem de fato vínculo vínculo de trabalho com o espaço eles poderiam ser contemplados Isso mas assim é uma orientação vai caber do gestor lá na ponta se o gestor lá na ponta quiser aceitar que o espaço de cultura presente RPA de 20 pessoas e mais nenhum custo por exemplo e quer efetuar o pagamento disso como espaço de cultura é o gestor que é o responsável lá na ponta Entendi André só mais uma coisa então nesse caso nessa hipótese vamos dizer que tem lá um espaço uma pessoa que trabalha e que ganhe um salário mínimo um salário e meio no espaço cultural digamos né de acordo com a função de cada um tem um técnico de luz lá que tem dois mil reais e nessa hipótese que você está apresentando isso passaria a ser os seiscentos reais ou o valor que o espaço gasta é servido integralmente se ele tem contrato de trabalho com o espaço de cultura ele pode ser atendido pelo subsídio porque daí o espaço cultural vai apresentar o centro de custos dele dentro desse centro de custos tem dois mil reais para pagar esse técnico de som técnico de luz então assim esse valor entra agora digamos que ele não tenha o contrato de trabalho a carteira assinada ele só vai lá presta o serviço ali esporadicamente pode ser até todo mês o vínculo ele vai lá todo mês e faz três quatro dias de trabalho se ele não tiver esse vínculo a orientação que vai sair do fórum ao meu ver é a orientação para que esse profissional não entre no centro de custos do espaço cultural e que ele entre para ser atendido pela renda emergencial do inciso primeiro entendi só lembrando uma questão aqui também sobre a renda que ele é um recurso finito então a gente só vai saber o montante das pessoas que vão receber a renda emergencial quando a gente abrir o pré-cadastro e com o tempo já pré-determinado do cadastro ficar aberto a gente só vai conseguir ter esse montante total das pessoas que provavelmente receberão esse auxílio depois de fechar isso e fazer os cruzamentos com a adrataprev que eles vão se encaixar nos incisos e artigos em que tese só complementando a informação do edson nós já fizemos um estudo que será apresentado inclusive na reunião extraordinária que apresentamos no grupo técnico no grupo de trabalho da renda e que nós temos uma estatística aliás um profissional estatístico é uma mulher mas a profissão não varia é estatístico não para vermos uma estimativa dessa demanda então a gente tem um estudo preliminar com base nos dados do Caged todos aqueles cruzamentos que a lei prevê no cruzamento com com aqueles que receberam a renda emergencial do governo federal então a gente tem um estudo preliminar isso para nós é uma forma de termos assim um ponto de equilíbrio se variar muito para cima ou para baixo tem alguma coisa que está errada aí então por isso a gente recomendou sobre esse estudo que vai ser apresentado e por aí a gente tem mais ou menos uma estimativa da demanda mas é isso vamos ter que aguardar o cadastramento para ver se a estimativa está precisa né ok mais alguma coisa gente sobre mais alguma coisa que você queira apresentar Vanessa cerrou cerrou isso mais alguma pergunta sobre apresentação Eliette eu só quero deixar meu posicionamento aqui que eu sou a favor da inclusão dos suplentes no grupo mas como o Rafael colocou que que se discuta daqui pra frente né que se coloque eles a par do que foi discutido e daqui pra frente entre na discussão aí justamente por essa questão do do prazo do tempo né perfeito somente isso então com essa colocação do Ayrson abre uma brecha bem importante Ayrson pra eu voltar a pergunta aos conselheiros se já estão sanadas todas as dúvidas agora a gente trata do encaminhamento então primeiro ficou ajustado então é 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 pra pra posicionar né os suplentes também é só no sentido de ampliar um pouco mais essa discussão né do formulário antes de tá dar ela com bater uma tela e dizer pra pra celepar agora é isso né agora encerro o formulário vocês acham que isso é importante faríamos com exclusividade ao suplente com os suplentes vocês acham que isso é o caminho é importante como é que vocês estão entendendo isso eu vou agora pedir que cada um se manifeste a respeito disso vamos começar pelo bom Harrison já deu a posição certo Harrison certo eu sou favorável tá então vamos lá Fernando vou olhar aqui eu sou favorável oi diga Fernando eu sou favorável hoje em conversar com os nossos pares né mas ao mesmo tempo só uma reflexão me preocupa esse tempo né da gente porque a gente vai ter pouca articulação já que a gente tá utilizando um formulário ele já veio com as diretrizes né pra ele se conectar ao Brasil como um todo então acredito que as manobras que nós teremos serão linhas então eu só fico numa questão que é não sei se levando pra geral mas aí com as outras pessoas isso vai adiantar a gente já tem um documento já encaminhado às vezes há uma sugestão às vezes a concentração poderia estar na direção de dar suporte pras pessoas de outras cidades fazer uma rede eu posso tentar ir pela educação básica fazer uma rede com professores de arte pra que esse documento chegue a mais pessoas talvez eu iria pra essa outra direção já que a possibilidade de alteração no documento que já se tem ela não é muito grande mas daí eu deixo aí pros meus colegas pra gente pensar isso de forma coletiva tá Juca bom eu observando aqui a nossa realidade da região eu assim em princípio me sinto contemplado acho que a proposta é boa tá e abrimos abrimos essa conversa com os suplentes ou não se for assim algo assim rápido né subjetivo no espaço do espaço por mim pode ser feito pra uma última análise tá Eliane eu creio eu também eu concordo com o Fernando eu penso que ele já está já tem todo um encaminhamento que nesse momento a nossa ação de preparar de pegar talvez isso e formar grupos e disseminar o que a gente tem talvez seja mais válido do que parar e analisar mais uma vez um documento que já está formatado que já está só tem um detalhe Eliane e Fernando pra gente compartilhar esse documento ele tem que estar oficial ou não podemos abrir isso sem estar antes oficial e pra tornar oficial nós temos que passar pelo conselho pleno então esse é um grupo de trabalho em que a gente está aqui preparando as nossas ferramentas e que uma vez ajustado aqui entre nós nós vamos para o conselho pleno bateu o martelo então aí a gente trata ele como oficial então antes de oficializar é que teríamos esse passo mas é um passo que não dá pra ser muito grande nós não podemos abrir pra outros segmentos tão grandes que nós perdemos aí nós perdemos no término desse documento então a intenção é um pouquinho mais com os suplentes e na sequência é óbvio uma vez que o conselho pleno já bateu o martelo então aí sim aí a celeparia vai construir o documento aliás o sistema vai concluir o sistema que já nesse ponto que está aqui já está praticamente pronto então é customizar um ajuste aqui outro ali e tal e para o seguinte iniciamos a divulgação como já foi dito dia 11 é o lançamento do do termo de adesão né ok então então eu aprovo que seja debatido aí eu tenho uma discussão a mais que seria concluente né sim posso posso assim agora na tua fala teve uma coisa que não estava me fugindo e agora eu acho que basicamente você respondeu uma questão importante nós já estamos em IGP né que é para essa talvez assim eu sinto as respaldas de ser um tempinho maior para analisar o documento mas nós já estamos em IGP eu acho que a próxima instância eu vou colocar uma conta que eu proposto aqui claramente seja mais uma reunião com os colegas suplentes né podemos até informá-los enfim mas é a aposta que é na reunião extraordinária do CONSEC lá a instância de deliberação né nós estamos preparando assim os documentos para levar para aprovação para o CONSEC uma vez aprovado para o CONSEC vamos levar em consideração que assim como nós vamos usar assim de repente algum destaco em algo que aconteceu lá na renda aí vai haver alguma observação de quem não está nesse grupo mas lá no fórum do CONSEC penso isso que já se bastaria a discussão e aprovação na reunião extraordinária tá então na extraordinária nós chamamos os suplentes também é isso que vocês estão dizendo né poderia ser acho que não teria problema também isso cortando o caminho não há necessidade de um desgaste maior de tempo tá bom então temos duas propostas uma fazemos uma ampliada antes da extraordinária no colegiado amplo e outra que a gente leve essa proposta tal como está para o colegiado pleno certo temos duas propostas então então vamos lá eu quero ouvir a Doracy eu penso também como os demais colegas porque a impressão que dá é que a gente vai perder muito tempo mesmo e imaginar que as pessoas que estão fora nós que estamos todos os dias quantas reuniões já fizemos discutimos já tantas coisas nós ainda temos questões a serem definidas imagina agora chamar os suplentes que estão muitas vezes não estão acompanhando eu tenho que procurar até passar mas assim é meio difícil fazer uma reunião com eles para tomar decisões que muitas vezes não estão nem contra aquilo que nós já estamos discutindo há um bom tempo então eu penso que o mais não sei acho que para ganharmos tempo e termos aí uma condição melhor tem que levar para o conselho acho que é uma as nossas decisões podem aí até porque as demais pessoas estão participando de outros grupos também estão bem dificuldades eu estou assim bastante impressionado no meu município por quanto as pessoas querem respostas eles querem uma devolutiva eles precisam ouvir de nós algo já mais mais efetivo então eu penso que nós poderíamos tomar nossas decisões aqui encaminhar claro que o suplente pode participar sim acredito quanto mais democrático for mais tranquilo também será porém nós temos não podemos perder tempo acho que nós temos que acelerar da aceleridade ao processo mesmo então sou favorável de que nós estejamos levando ao conselho pleno Gimara Oi então eu já tinha concordado também ali pelo chat quando acho que foi o Rafael comentou né e com o Harrison também né realmente concordo que a gente continua esse trabalho o mais rápido possível pode ser da inclusão dos suplentes mas realmente que não volte se é o que já está apresentado né acho que fica você é a favor de fazer mais uma reunião ou vamos com esta proposta para o pleno não com esta proposta já para o pleno então é isso isso tá bom ok então agora professor Paulo sobre essa proposta levamos para o pleno ou vimos antes o o os suplentes ele informou que tinha outra reunião no chat ele acabou saindo ah desculpa eu não vi então vamos lá Eliane para o pleno ou antes de uma reunião prévia Oi Eliane ela está respondendo aqui no chat pleno ah tá bom ok então vai direto para o pleno Fernando como vota pleno eu vou para o pleno até queria fazer uma observação Eliane quando for passar para a galera da Celefar verificar a possibilidade que esses dados tenham cruzamento não só com a Funat mas também um instrumento entre artistas porque isso é uma grande possibilidade de você dimensionar uma parte desse documento respeitando o sigilo da documentação e cruzar os artistas de todo o Paraná então eu queria deixar essa observação na hora de passar essa informação principalmente para a Celefar para pensar também no sistema que possibilite um grande espaço de pesquisa tá bem Rafael Rafael será que não está mais na sala caiu né então só voltar para ratificar então Juca você vamos para o pleno ou fazemos mais uma reunião eu voto para o pleno ampliado como você sugeriu para o suplente isso o pleno ampliado para o suplente o pleno ampliado para o suplente tá bom quem é que está faltando o Rafael não está na sala tem mais alguém aí que eu não chamei por favor acho que todos né tá então agora só assim para para a gente finalizar então está certo o encaminhamento da presente proposta no conselho ampliado com a presença dos suplentes ok fazemos esse encaminhamento ok então se mais ninguém tem se ninguém mais tem nada a acrescentar nós vamos encerrando a reunião alguém mais quer dizer alguma coisa Eliette só uma coisa que eu gostaria de ver a possibilidade assim é sempre que a gente tem um tempo para analisar assim a reunião clui um pouco melhor né não sei se é possível ou não mas entre os titulares do pleno mesmo se a gente pudesse assim disponibilizar documento com tempo de antecedência a gente acho que a gente iria mais rápido na reunião porque muitas vezes as pessoas ficam analisando na hora o documento tá certo tá certo nós vamos tomar vamos tomar essa iniciativa de mandar o formulário tanto da renda quanto dos espaços antes da reunião então quando a gente convocar a gente já manda o formulário tá Vanessa ótimo perfeito perfeito obrigada ajuda se me permite Ju acho que essa tudo é bem Fernando pra mim se alguém tá conseguindo ouvir o Fernando por favor replique aqui porque eu não consigo ouvir não tá bem difícil pra ouvir aqui também será que é minha internet olha que você afasta um pouquinho parece que melhorou isso vamos lá tirou a imagem Fernando fecha o vídeo fica um pouquinho melhor isso melhorou agora pessoal agora sim nessa distância então assim eu acho super bacana a colocação do Juca porque a gente essa é o que o outro vai passar então a gente consegue depois ajudá-lo no processo de registro né e uma coisa que seria bacana pensar é a questão da gente com que essa com que essa todos esses dados eles têm um movimento entre os próprios artistas e espaços paranaenses eu acho que pode pode ser uma ferramenta muito bacana pós pandemia né que aí a gente tem essa ferramenta pra que a gente possa ter um diagnóstico real de toda a situação dos espaços paranaenses sim com certeza essa ferramenta vai possibilitar além da pesquisa que nós estamos fazendo concomitantemente né em parceria com a USP com a Unesco nós estamos fazendo uma pesquisa no Paraná todo além do que o próprio cadastro da renda também vai vai nos dar um mapeamento aí bem profundo dos artistas propriamente dito né no cadastro da renda ok então se não temos mais nada a acrescentar eu vou encerrar a reunião agradecendo a presença de todos em breve a gente vai estar aí confirmando a agenda da próxima reunião extraordinária e encaminharemos em anexo dos formulários tanto da renda quanto do subsídio ok então eu agradeço também a nossa equipe a dedicação intensa aí da Vanessa do Pedro do Alan do André né que não só tem contribuído conosco mas tem contribuído em âmbito nacional é uma equipe que está junto do GT nacional dando grandes contribuições então obrigado obrigado aos senhores pelo tempo e pela dedicação à causa da cultura paranaense um abraço obrigado Eliane até a próxima até a próxima obrigado gente até a próxima abraço até a próxima valeu vamos acostumando a ficar junto depois é difícil exatamente beijo